E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Quem que não tem flow, quem que não tem flow, cê se engasopou, cê se engasopou, na Akuma você vacilão, acho que cê que é o Akuma, já que Akuma na minha mão e eu, só por mentira eu te vou não faz, e você tá na sola agora mano, você não foi capaz, eu tô na sua escola, você rima em Detroit né parceiro, só que cê não tá em Detroit, essa porra é Rio de Janeiro E eu não sei, acha que eu tô sem GPS, calma eu sou sensei, mas a gig mano sabe que eu já vou improvisando, uso wave, eu tenho wave, põe no beat, eu tô surfando Põe o beat no wave porque você é menino, eu não tenho GPS, sou sábio dos seis caminhos, amigo, por isso faço a rima que aprofunda, se cê tem nove calda é nove, chute na bunda Não é nove, eu não tô sozinho, você até falou que você é o sábio dos seis caminhos, não cê não é não, eu sou verdadeiro, seis caminhos só preciso de um Marechal, isso é Rio de Janeiro Eu tranquei teu caminho, nem sou Exu Caveria, você falou que eu sou sábio na improvisada, você é o sábio dos seis caminhos, mas cê não sabe de nada Calma que eu já tenho, sabe que essa disciplina, cê falou até de Exu, calma que eu tô com domínio, você não é trancar rua, é só trancado no condomínio Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Três, dois, um, RimaSolo HD, rapaziada Ei cara, na minha frente você é ruim, apanhou no beat de Detroit, parece que não é tão bom assim, mas tudo bem, cê se acostuma, calei a sua boca, quem que não era porra nenhuma? Cê calou minha boca, calma que eu já vou fazendo agora, rima louca, cê calou minha boca, beirando se apavora, como um tic caloelo tá passando até agora Ah, tudo bem, eu não calei sua boca, pode pá, mas eu te deixei nervoso e ainda te fiz travar Mas calma, você perde a esperança, você fez travar, mas você não disse que era o lança, hoje a Levinsky toma no cu, eu não baforo o bico verde, mas bato no bico azul Ei, só quem bota sabe que, agora, Oh, 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 oh Três, dois, dois, um, BiaSolo HD, rapaziada E pra azul, só que você tá errado, se eu sou o lança, acabei de deixar o seu pé gelado, até porque, meu mano, você usa trico, vou jogar, vc, na parede, o passarinho-racho-bico Passarinho-racho-bico, calma que eu já vou fazendo agora, eu sou pico-aerolito com o flow quadrado você não ouviu, você que é o passarinho parece o do filme Hill Não, não, na verdade Eu não sou do filminho, você se fudeu Até porque mano na batida eu me assemelho Filho, se olha no espelho, eu sou o Angry Birds O azul acabou de matar o vermelho Aê, demorou, demorou, demorou Você é o azul, mas aqui eu tenho um swing Mas você vai perder, eu tô rimando neste ring Ou neste ring, não entendeu? Eu causo o seu fim, eu sou o vermelho Vira três pra ganhar de mim Tá ligado meu mano que tu tá fudido Eu não conheço a relíquia da morte, mas sou relíquia por não ter morrido Já começa assim meu mano, sou verdadeiro Conhece o Sirius Black, então eu sou Sirius Black Black por inteiro Você não é relíquia porque você não morreu Você é relíquia porque você chegou aqui e aconteceu E fez valer, por isso que eu protejo os meus Até aqueles que foi a relíquia Que eu sei que tá bem com Deus Mesmo se não tiver a relíquia também Porque você sabe como é que é meu mano Vários mano forem ao trem Porque você sabe meu mano como é que é o improvisado Estando em cima ou estando embaixo Tá no coração e tá sempre lembrado Sempre na atitude Por isso que eu gosto desses meus parceiros Que manteve a latitude e a sobriedade Na hora que desceram pra pista Mas não era pra assaltar E foram confundidos com racista Pode crer meu mano, confundido com racista Viar o meu que tá vindo pra escola E foram confundidos pela polícia Meu mano cê tá de marola Fala pra mim como é que explica Que um caderno parece uma pistola Pode parar Tá vendo? Não consigo explicar Cê entendeu como funciona Por puta que pariu Fala pra mim como que você com guarda-chuva Enxerga um fuzil Eu também não sei Caralho Se eu descobrir eu te conto Conto pra geral que geral tá querendo saber Mano isso é pronto Porque você sabe meu mano Não se desespere E também descobri me conta Quando souber quem matou a Marielle Sem maldade pra mim você é um tirissa Quem matou a Marielle eu te falo Mano foi a polícia E eu vou te explicar também Porque eu descobri eu não dou guela Eles não matam pela pele Pela cor e perda favela Agora eu já votei Tá ligado mano Provando o que é que eu sei O mano errou no grito irmão Papo que convém Pra provar que isso é a vida Em geral vai errar também Mas eu volto nesse round Que você que se fudeu Se o assunto for batalha Quem não pode errar sou eu Me falaram até essa fita Mas aqui eu sou contundente Nem a chuva me parou Quem dirá um merda na frente? Mas aqui cê é só demente Cê achou que acabou Tem mais balas nesse pente Balas no pente Música que me lembra uma trend Na minha frente o doente Que não respeita o beat Infelizmente Mano se a água da chuva cai Cê vai com ela Cargo a corrente Aê! Não leva mal Cê já tá me tirando Você é otário Trend de ser humanos Extraordinários Olha um extra-otário Mano para pra mim Me fala quando cê acha que é o pai Eu não meti mala Eu meti rima Infelizmente cê não teve pra trocar Tive até pra trocar Tá ligado mano Que é sem esforço Cê tá pensando que tinha acabado Agora no round eu te boto no bolso Porque agora tá se achando muito Vim te provar porque cê é um idiota Vim te provar que é bem diferente Eu tô na sua frente Então deu sua cota Não deu minha cota mano Tá bem cedo É primeira fase mano Fica tranquilo Nesse beat mesmo é errado Aconchego Faça o que eu quero Eu não tenho limite Cê é fraco Então volta pra sua city Vai pra sua casa mano Tá tirando Sem maldade Tô pensando no que falar Mas eu vi que eu tô perdendo tempo Fumando Tá vendo cê tá criticando Mas e agora quem errou no beat Cê tá provando do veneno humano Só que agora que eu tô te batendo Cê tá ligado que eu vou te dizer Falar da minha vida em rima na batida Porque agora cê que vai é perder Perder por quem? Pra quem? Cê tinha mesmo é que manter o clima Meu parceiro Eu posso até errar no beat O DJ tá ali Eu só faço é rima Eu tenho que errar É só nos pensamentos E mesmo se for por isso pai Eu vou reconstruir Recuperar 100% 100% Cê é fraco Tá ligado mano O que eu falei pro povo Então meu mano Cê chega devagar Não precisa vim belar meu ovo Mas cê é muito fraco Vou bater de novo Tá ligado mano O que eu vou te dizer Criticou? Depois fez igual Cê não sabe nada Pra acontecer Pra acontecer eu não preciso saber Só preciso fazer É bem diferente cuzão Essa vida eu explico pra você Não adianta falar Eu já disse É necessário fazer Se o seu corre não for maior que o meu Cala sua boca e vai se fuder Você não é Chaves E Chaves Você não é sagrado Você é um desenho Mas eu te vejo desanimado E eu que sou o Chaves Fazendo minha track Eu sou a casa dele Que eu sou um barril de rap Por isso Que eu vou mandar só rima pelúcia Eu sou o Chapolin Vou te ganhar com minha astúcia Só que como Chapolin Eu não abarelo Nós vivemos no Brasil Só que eu não vou bater o martelo Tá suave Só que agora você sonha Nunca vai me quebrar Com essa cara de pamonha Cê tá ligado Mó cara de mordifronha Chapolin é o uniforme Tá vermelho de vergonha O que cê quer falar Parceiro Prado Veio pronto aqui pra te quebrar Cê tá achando Que você é o barril Cê é o barril Só quando Chaves sai Você é um barril vazio Na verdade não Você sabe que eu não me iludo Eu tô vazio de água Mas cheio de conteúdo Realmente Eu tô com vergonha Aqui na aldeia Vendo você rimar Que puta vergonha alheia Então continua passando Que aí eu nem me importo Com o que você tá rimando Tá suave Faz favor Já que você abraçou a vergonha Deixa a vitória pro vencedor Na verdade Dizer uma coisa irmão A vitória não é sua A vitória é dos irmão Que tá no coração E cê saiu do forno Abraçou a vitória pra tu E acabou morrendo corno Que bosta Cê tomou um bang É pros irmão de luta Ou é pros irmão de sangue Cê tá achando monstro Eu faço a prece A rua parece igreja Se se chama de mão E nem se conhece Na verdade a rua Não parece igreja não Pois o dízimo pastor Não recebe na mão A rua é uma igreja Mas não é a vassoura Porque na boca tem vários Pastor metralhadora E cê toma um ratatatá E o pastor metralhadora Acabou de te derrubar Tá suave Que você não arrumou nada Minha bíblia é sagrada Essa praça tá sangrada Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimaslo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou